salve salve família firmeza mais um vídeo zama não tô aqui no novo jogo de moto brasileira fazer aquele vida real pancada pra vocês galera qual o jogo é o gta motovlog o nome do jogo tá porque tem um novo jogo tá você está abriendo muito a gravar melhor nesse jogo não estava pensando muito gravar ou não porque que não gravar o jogo mano a plataforma que eu posto o vídeo não vou nem falar o nome que plataforma é a plataforma está assistindo o vídeo está num aceita muito vídeo esse jogo aqui no canal não aceita muito ligado então vamos postar o vídeo assim mesmo para vocês então no título não posso colocar o nome do jogo tá mas vamos lá em aqui com a titãzinha 160 ok titã 160 top vou fazer aquela pilotagem não recomendada na quebrada com a titã 160 de chavara sem retrovisor bora para o rolê em tocada de quebrada em você quer baixar o jogo aí ó liga na descrição do vídeo em descrição do vídeo em esse aqui tá top demais pegando pressão na titãzinha ó ó o fosquinha aqui ó dá um ligo no fosquete tinha o fosquinha tá andando em olha só ao grau o raspão aquele quebrada em segura bota desligada em e aí e e aí e aí o drag coste segura e na quebrada não tem sinal tá ligado né em grave coste Mano, eu vou pegar agora Vamos pegar subindo de novo Só aquele rolizão chave na quebrada Quebrada é o melhor lugar, hein, mano Tá ligado Salve, salve pra todas as quebradas Vamos pegar aqui, ó Por essa rua E só o rocam, velho Que susto, hein Qual é esse quebrão, mano? Pilotagem não recomendada Nunca pega uma 160 e sai pilotando assim pela rua Vamos pegar por essa ruazinha aqui, ó A moto sobe em um quebrão bom, hein, velho Pensa na motinha boa Aqui é a 160 de manobra, hein É o foguetão de manobra, ó Raspão E a traseira tá como, hein Traseira tá ali chavada, né, papai Vamos pegar por aqui, ó Uma lombadinha Lombadinha é minha amiga, ó Eita, morreu O rocam, 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 rocam Deu ruim, mano Deu ruim, 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 hein Passei pelo rocam no grau que eu nem vi, ó Ó a aventura aí, ó Eita Pilotagem não recomendada, tá Nunca pilote assim, hein RL RLzão constou, hein Só que nessa câmera aqui pra mandar RL é um pouquinho complicado, tá ligado Vou tentar mandar outra aqui pra vocês, ó Tem que acertar o ângulo bom pra mim, mano O RL sai perfeito Aí na câmera não dá pra ver o RL bom, tá ligado Vamos pegar descendo aqui, ó Ah, manda um grau aqui, manda um grau aqui, ó Tá ligado, hein, mano O grauzão aqui consta, hein Pilotagem não recomendada, hein Dá atenção, fome, viu O camboio de Thay, ó Olha pra isso aí, ó Olha o rolezão aqui, ó Rolezão top, ó Os caras me chamam pra dar rolê, velho Dá atenção Aqui são os irmãos Celeste, mano Os irmãos Celeste, olha pra isso aí, ó Ó pros irmãos Celeste, ó Mano 4 Thay 800 cortando giro, ó 4 Thay 800 cortando giro, ó Nossa, que rolê, mano Que rolê, hein Bora meter o louco no rolê Bora meter o louco no rolê, hein Olha os irmãos Celeste aí, ó O rolê aqui é brapo, hein Ó o grau, o grau Olha só que louco, mano Que rolê louco, ó Ó que rolê louco, hein Vamos parar a BR Vamos parar a BR, hein Vamos parar a BR Vamos parar a BR Vamos subir a serra aqui, ó E os caras não fazem cortar giro, mano Olha pra isso aí, ó Dois com garupa, ó Nossa, mano Olha os Thay 200 aí, ó Nossa, os caras aí Umidade pura Umidade pura dos caras aí, ó Olha o cortando giro, mano Os caras cortam giro demais Olha pra isso aí, ó O Thay 200, ó Paramos a BR, hein Paramos a BR Olha pra isso aí Quatro Thay 800 Que rolê louco, mano O melhor rolê que eu tô dando aqui agora, hein Vamos botar um grau aqui, ó Olha o grauzão aí, ó Acompanhar os caras aí, ó Os caras com fogueto aí, ó Olha os Paramos a via, mano Paramos a via, hein Aqui é rolê de respeito, ó Só bololô, hein Olha o tiozinho com carro Olha que pra onde, tiozinho? O rolê aqui é nosso, hein Aquele rolêzão top Que eu tô indo aqui pra outra cidade, velho Os caras sem capacete, hein Os caras tem coragem mesmo Todo mundo sem cap Só eu tomo capacete, ó E o grau não para, hein Tô impressionado aqui, ó Parando o rolê, hein Esse vídeo aqui dá muito top, mano Deixa eu bater aqui 1.200 likes Vou tô gravando outro vídeo pra vocês Olha o acidente ali, ó Nossa, mano Acidente ali, ó Vou meter o logo Vou meter o logo Vou meter o logo, cara Cadê os caras? Olha os caras vindo aí, ó Vamos subir a ponte agora Vamos subir a ponte Olha pra isso aí, ó Paramos o rolê, mano Paramos o rolê, hein Já é muito bom Já é muito bom, hein Só nave no rolê Entrei no meio das Tags 800, hein Olha os cortão de giro Os caras vão explodir o motor dessas motos, mano Não para de cortar a giro, hein Vou pegar por aqui, hein Nem sei quando os caras estão indo Saindo por outra cidade ali, ó Só sei que eu tô no meio do rolê, hein Tô colado, tô colado 160 de manoroba no meio das Tags, ó Olha o foguetão Motor de faixa, ó Rolêzão top Tô pra isso aí, ó Os caras metem marra mesmo, mano Olha o corte de giro, velho Vai explodir o motor dessas motos, mano Não tem pra onde ir, não, velho Vai explodir o motor dessas motos Olha o grauzão, ó Grau e corte, ó Cadê os caras? Olha o bonde aí Olha o camboio aí Olha o camboio aí Nossa, eu tô metendo marra, mano Tô metendo marra, hein O rolêzão tá como Daquele modelo, hein Tem que sair uma print da hora aqui Pra capa do vídeo, mano Porque esse rolê aqui vai ser muito épico, viu Cadê o rolê? Deixa os caras passar aí no grau Olha só que top, ó Olha só que top, ó Olha que rolê top, família Olha só que chave Esse rolê aqui garante, hein Calma aí, carro Calma aí, calma aí Você quer passar? Tô achando que isso vai dar ruim, mano Tô achando que isso vai trombar a polícia ainda Tô achando que vai trombar a polícia, ó Eu sei que os caras aqui ocuparam a mão e já foi, hein Tá indo embora, tá ligando pra nada, mano Só o portão de giro, hein Só o portão de giro, ó Vamos seguir os caras aqui, hein Tô indo aqui pra outra cidade, mano A moto minha aqui, mano Tá quase acabando a gasolina, ó Os caras foram embora E o grau aqui não para, hein Deixa os caras pegar a velocidade um pouquinho, ó Mas os caras entram por aqui Vamos entrar também, ó Nossa, mano Os caras móem mesmo Os caras só o movimento, hein Só o movimento do Taiga, hein Taiga 800 Tudo zero aqui Tudo zero, mano Tudo zero Falar que é moto roubada, não Os parceiros aí trabalhou Pra ter nosso foguetão Só conheço os dois lá Que tá com garupa, tá? Ah, mano O cara tá vindo aqui Pra cidadezinha no interior, ó Chegar boendo tudo, ó Eita, eita Pai, eu caí aqui, ó Perder dos caras não, mano Não posso me perder dos caras não, hein Olha que louco Olha que bom de top Olha que rolê louco, velho Esse aqui foi o melhor rolê, mano O melhor rolê que eu fiz nesse jogo, hein Olha que top Você pode baixar de jogo também, mano Vai ter esses caras aí Pra você dar rolê também, tá? Baixa o jogo aí Que esse tá top Nem imaginaria que vai trombar Esses caras no rolê, velho Paramos a cidade, mano Paramos a cidade Os caras entrou aqui na cidade Daquele cortão de giro, ó Já tá caindo fora já, ó Mano, essa tag vai estourar o motor, mano Aqui a Honda eles façaram, mano É a Honda eles façaram Só o cortão de giro, ó Os cortão de giro não param, ó Os caras botam pra moer mesmo Sem pena, mano Sem dó Só de nada Aqui tem dó e violão, hein Só o movimento dos foguetes, ó Vou botar meu grauzinho aqui, ó Pensei que os caras sabiam botar grau, velho Os caras não sabem bem cortar giro, velho A quarentena, mano Deixando o povo doido, hein Os caras estão andando só em círculo, mano Estão andando só em círculo, parece, né? Os caras estão andando só em círculo, velho Eita, acabei batendo aqui com o parceiro, mano Eita, onde os caras aí, mano? Vou cair fora O que eu vou encontrar eles aqui, ó? Se não, é só encontrar eles, ó Nossa, mano Pensei que ia encontrar os caras Me perdi dos caras Agora, ó Complicou o rolê, mano Me perdi dos caras, velho Nossa, mano Me perdi do bom, hein Fui separar, já foi, ó Nossa, mano Me perdi dos caras, hein Ah, mano Vamos cair fora, velho Já foi, hein Mas o rolêzão foi top, mano Gostei demais do rolê Valeu a pena o rolê com os caras, hein Vou até fazer no seguinte, mano Vou deixar o vídeo por aqui, galera Deixa o like no vídeo Opa Você é doido Esse caminhoneiro loucão, velho Qual foi? Esse caminhoneiro doidão Vai pra isso, velho Os caras tudo com pressa Olha o outro aí, ó Nossa O que é que é isso, velho? Vamos pegar voltando agora, mano Lá pra minha cidade de volta Que o rolê foi top com os caras, hein Grau no corredor, ó Ficou de noite aqui já rapidão, ó Olha o grauzão no corredor Segura, hein Mano, é o seguinte Vou deixar o vídeo por aqui, tá? Tamo junto, sambil Até o próximo vídeo, tá? Falou Valeu Fui E aí